A impressão que eu tenho é que nós estamos num momento em que está sendo arrancada toda a forma de dependência que nós temos, toda. Como se a gente tivesse que ficar sem toda forma de dependência para cair no estado de autossuficiência psicológica? A impressão que dá é isso. Você está vendo tudo que você fez uso e que você se tornou dependente para sair dessa base de inquietude que sempre teve aí. Então nós usamos pessoas, substâncias, circunstâncias, esporte, consumo, comida, satisfação dos instintos. Nós usamos tudo isso durante um monte de tempo, até a tal da espiritualidade. E a gente percebeu tudo isso como droga. Então agora não tem como você usar as pessoas, usar circunstâncias, usar mais nada disso. Livro, frases, mais nada, nada disso. Então esnucou mesmo a gente. E aí fica essa ansiedade fora do comum para encontrar uma resposta para sair disso. Porque realmente não faz sentido acordar todo dia sentindo a mesma coisa e dormir sentindo a mesma coisa. Então o que eu falo é só um milagre. Porque a gente também usou a própria mente para tentar sair disso. E percebeu que com a própria mente também não resolveu. Então não resolveu usar nada, não usar as pessoas, usar as substâncias, usar a crença, nem a própria mente. Então esnucou mesmo de um jeito que se não ocorrer alguma coisa, o máximo que a gente tem que fazer é não sair reagindo feito um louco aí, né cara. Porque também não resolve, né. A gente já fez isso também. Já saiu chutando o pau da barraca de várias situações durante a vida. Não resolveu. Porque a gente saiu de uma situação e foi criando outra. Que depois de muito tempo também mostra que, meu, foi um cálculo autocentrado dessa mente, buscando por segurança e tal. Então, meu, se não vier uma lucidez mesmo, fodida aí, a gente vai continuar tendo atitudes não lúcidas. Que no seu determinado tempo vai trazer a mesma fonte de conflito. A gente tentou de tudo, cara. Tentou desde os caminhos tortuosos aí, até pelos caminhos que também são tortuosos, mas que são considerados caminhos retos, né. Como os caminhos aí da religiosidade e da espiritualidade, né. Usamos crenças, sistemas, programações, gurus e mais gurus, né. E não solucionou. O máximo que isso deu condições foi perceber um pouco dessa estrutura que em si não tem sanidade, não tem clareza, não tem lucidez. É uma estrutura insegura que tem sua base fundamentada no medo e, por consequência, em ações sempre autocentradas. E um viver desse jeito não tem como ter verdadeira comunhão, não tem como saber o que é liberdade, não tem como saber o que é felicidade. Não tem como saber o que é um estado de bem-aventurança, um estado de bem-estar. Permanece sempre uma base de inquietude, porque a base é medo. Então, se não ocorrer algo aí que depure essa estrutura da sua base de medo, é ficar vendo isso purgar o tempo todo. É tal coisa, com relacionamento ou sem relacionamento, com trabalho ou sem trabalho, com dinheiro ou sem dinheiro, com espiritualidade ou sem espiritualidade, com Deus ou sem Deus, permanece essa estrutura insegura e calculista, sem real lucidez. O que nós fizemos até aqui foi sempre isso, uma forma de reação para fugir do mal-estar, da inquietude, da ansiedade, dos medos, das compulsões. Então, isso não resolveu, isso não solucionou, isso só foi produzindo diferentes formas de reações sem base numa real clareza. E que a seu devido tempo vem a clareza e mostra que foi novamente outra reação inconsciente e inconsequente. Então, agora há essa percepção da falta de lucidez, da falta de clareza, o que impede o conhecimento do que seria, para si, o viver correto, a ação correta, a forma de se relacionar corretamente com o viver. O que eu percebo, em última análise, é que quanto mais você aprofunda no descondicionamento, mais você vai percebendo a carência da lucidez necessária para reparar o instrumento pelo qual é norteado o nosso viver. O instrumento, a bússola, está com a sua seta adulterada, então a própria bússola não consegue reparar o que norteia o seu viver. Veja, a gente tentou essa segurança seguindo a tradição estruturada e depois também se rebelando contra essa tradição estruturada. Em nenhum dos momentos nós encontramos esse equilíbrio, não teve nenhum nem o outro, percebe? Sempre formas de reação, sempre formas de cálculo e não apresentou a assertividade, a clareza, não apresentou um viver correto, um viver que não está embasado nessa insegurança, nessa inquietude, nessa ausência de comunhão real. Legenda Adriana Zanotto